Música Música Maluxira, Ronanain, Hotelespetadores, Gementi Venenian. A música que fala é o Paulo, Padre Domingos Soares e o programa Búrrra Bí-la Vida Espiritual. Música 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 Mas que tenha situação e lição sereninha Mas bem, tenha clama de tala velha lua Tempo quaresma, tempo oração, tempo penitência, tempo hakmatic Que está lá com a oportunidade de acreditar Nos Evangelhos São Lucas, capítulo 1, versículo 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 O que é isso? Amém. 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 os filhados falam em Xoloc. E nós não saímos aqui dentro da Xoloc, morrendo no Paraíso. Mas antes de ir à sala, nós nos enfrentamos, mas nos matamos a cruz, como salva-nos. Todos nós não nos tornamos dentro da Tintinã, quando se propuseram a confesa do desobriga. Quando eles se tornaram, eles se tornaram a despedirar. Eles se tornaram a despedirar e despedirar. Quando eles se tornaram a despedirar, eles se tornaram a festa. A gente tem que fazer isso. Na sua cidade, eles não aparecem. Mas eles não aparecem여. Não tem... Eu te disse que... ... independentes... ...inar o outro lado. Mas eu te disse que os nossositos não eram feitos. Eles enfrentam ela para... Que eu não fazia nada. Nós não tivemos ninguém ou nada. Eu disse, como eu disse... Preparam-se para confessar que os paróquias se organizam e confessam-se para os dias que estão com os dias, que estão com os dias, que estão com os dias, e que estão com os dias de hoje. Então, se confessem-se, não precisam de uma doutrina. Primeiro, devemos ter uma sala. Não devemos ter uma sala. Por isso, não devemos ter uma sala. Você pode refletir se porque igreja os dias, como oads da worry na hora, não devemos ter uma sala. A sala não devemos ter uma sala, mas não devemos ter uma sala. A sala não devemos ter uma forma da mãe. A sala não devemos ter uma sala, com a ideologia e a gente se vê pra lá. O Estado se tornou a morrer. Eles estão em casa. Porque não existe alguma forma, não existe nenhuma forma. Não existe nenhuma forma. Não existe uma forma como que não existe uma forma. A forma como que não existe uma forma, que não existe uma forma como a uma pessoa. Todos os indivíduos, eles não se enfrentam, e o que dizem que mudam a ele, todos os indivíduos se mantém. Quando eles pensam, o mesmo que uma ideia do que a uma ideologia nos apoia o sucesso, o que eles vivem. Todos os indivíduos se transformam. Converte-se uma vez. Segundo, não se torna a morrer. Nós nos damos para a confessa da tia, os rios autólogos, ou o Haluat, ou o Hema. Mas, se fossem a filha, a gente tem que fazer isso. A gente tem que criar uma criação e a gente tem que criar uma criação. 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 O terceiro é fundamental. 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 O terceiro é fundamental.